Estamos na clínica escola da Estácio Unimeta com o coordenador da URAP e da Vila Ivonete, Emerson Bezerra, que vai falar pra gente como foi a vacinação e como está sendo essa procura da vacina contra o coronavírus. Olha, graças a Deus a população de Rio Branco ouviu o nosso chamamento ontem no dia 14 do 9. Só aqui na Estácio Unimeta, no nosso multirão, foram quase 500 doses aplicadas. Aí engloba a primeira dose, a segunda e terceira dose da Pfizer e também a segunda dose da AstraZeneca. Necessário salientar que a Prefeitura não para juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde. Esses multirões irão percorrer agora praticamente quase todos os bairros de Rio Branco. A gente já deixa o convite aqui para o dia 17, próxima sexta-feira, no bairro Belo Jardim, na escola Anitta dos Santos. Nós também estaremos aí com o multirão de vacinação. E aqui a gente já deixa. A gente já tem uma recepção aí com o multirão de vacinação. Tchau.